Música Preparação na Igreja Timor-Leste, Bacil, visita a Papa Francisco no Timor-Leste, atinja e apresenta o Alonolo. Música Preparação na Igreja Timor-Leste, Bacil, visita a Papa Francisco no Timor-Leste, atinja e apresenta o Alonolo. Música Preparação na Igreja Timor-Leste, Bacil, visita a Papa Francisco no Timor-Leste, atinja e apresenta o Alonolo. Música Preparação na Igreja Timor-Leste, Bacil, visita a Papa Francisco no Timor-Leste, atinja e apresenta o Alonolo. Música 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 Música